Sr. Presidente, Srs. Deputados, para executar aqui o tempo, queremos agradecer o reconhecimento da pertinência do projeto de lei, do nosso projeto de lei, aos Srs. Deputados Coutrinho de Figueiredo e António Filipe e também aos Srs. Deputados André Neves e Telmo Correia, que suscitam questões, mas admitem a necessidade de responder ao problema. E é de facto, como se costuma dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia e o caminho faz-se caminhando e, portanto, estaremos, com certeza, embora defendamos que é fundamental ouvir os outros parceiros no debate relativamente a esta questão, é também importante ter em consideração todos os agentes da Justiça relativamente a esta situação e não podemos estar sujeitos com uma questão do direito protestativo. Muito obrigado.